Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim e que esteja na santa paz de Deus. Bom, meus amores, você deve estar aí estranhando, né? Ô, gente, ela fez um vídeo anterior com esta roupa, com esta maquiagem, com esse penteado, é porque hoje eu aproveitei para gravar mais um vídeo. E o vídeo é, gente, vai ter festa para o Benjamin? Então, se vocês querem assistir, vem comigo. Na verdade, eu não vou fazer uma festona grande, mas sim, vamos comemorar sim o aniversário do Benjamin. O Benjamin vai completar dois aninhos no dia 20 de novembro. Então, vamos sim comemorar sim, vamos fazer uma pequena festinha, mas que vai ser de todo o coração. Eu acho que independente de você vai fazer uma festa grande ou não, ou pequena, não importa. Mas tem que comemorar mesmo. De qualquer forma, leva para um passeio, faz um bolinho pequeno em casa, não importa. Mas temos que comemorar. E o tema, gente, o tema foi um trabalho. Porque o Benjamin é apaixonado pela galinha pintadinha. Só que eu já estava enjoada de ir para festas dos filhos das minhas amigas da galinha pintadinha. Então, eu falei, gente, eu não vou fazer. Só que ele, galinha, 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 galinha. Aí, meu marido, por que não faz da galinha? Aí, eu falei, vou fazer da galinha. Gente, já estava tudo esquematizado, as ideias e tudo que era da galinha pintadinha. Só que aí, eu analisando, mexendo lá no YouTube, vendo aqui o que é que rola aqui na minha cidade. Eu observei que as pessoas aqui não fazem a festa da Patrulha Canina. E como ele gosta também de animais, de cachorro, eu resolvi, então, fazer o aniversário dele da Patrulha Canina. Então, vai vir aí uma saga de vídeos eu preparando o que é que eu vou fazer na festa. Então, você fica ligadinho, porque eu vou tentar mostrar, assim, cada detalhe, tudo que eu vou estar, assim, aprontando para a festa do Benjamin. Então, se vocês querem estar, assim, acompanhando, não deixa de se inscrever, não deixa de acompanhar, não deixa de comentar. Ative o sininho para ficar todo sempre ligadinho. Desculpa aí, gente. Então, o tema é Patrulha Canina. Então, até o próximo vídeo. Ó, um super beijo para vocês. Tchau!